O propósito é esse, é destruir o que sobrou do espectro da Igreja Católica Apostólica Romana. Profecias do Fim do Mundo Profecias do Fim do Mundo Esse livro traz as principais profecias reconhecidas pela Santa Igreja de Santos, Santas, Beatos, Veneráveis e Papas Sobre o fim dos tempos, os tempos do Apocalipse que nós estamos vivendo Importantíssimo para você entender o que vem por aí O livro Profecias do Fim do Mundo está na loja Sagrada Face www.lojasagradaface.com.br Em tiragem limitada, adquira logo o seu Olha só como as pessoas são más Elas pinçam uma frase de uma carta de São Paulo e ficam batendo fora de contexto Deus não faz excepção de pessoas E bate isso assim totalmente fora de contexto do que São Paulo realmente está falando Quantas vezes eu já não ouvi isso da falsa Igreja Quantas e quantas vezes a gente não ouviu isso Querendo justificar a Igreja Bergogliana Aquele terrível discurso de Jorge Mário Bergoglio Dizendo de quem é a Igreja dele Dos apóstolos, dos esmáticos, dos excomungados Terrível discurso É uma carta de fundação oficial da Igreja dele Justamente dizendo que a Igreja dele faz parte de todo esse pessoal aí Padre, pensamos a quem tem renegado a fé, que são apóstolos, que são persecutores da Igreja Que são persecutores da Igreja, que têm renegado o seu batismo Anche questi são a casa? Sim, anche questi Tutti E vestimenti, tutti Siamo fratelli Questa é a comunhão dos santos Uma Igreja que está recolhendo os apóstolos, os esmáticos e os hereges Não é a Igreja Católica Apostólica Romana A Igreja Católica Apostólica Romana Quer que os hereges se arrependam Voltem à amizade de Deus Aceitem a sã doutrina E voltem então aí sim para o seio da Igreja Sim, mas não aceitando-os como hereges E sim como pecadores que se converteram Abandonaram a heresia Não como Jorge Mário Bergoglio faz A Igreja Bergogliana é essa aí A Igreja Bergogliana é a Igreja dos apóstolos, esmáticos e hereges Então, capitaneada pelo maior de todos eles Que a gente sabe Jorge Mário Bergoglio Vestido de branco, como se Papa fosse E Papa, bom, certo Papa da Igreja Bergogliana Mas não Papa da Igreja Católica Apostólica Romana De verdade, de dois mil anos Esse não Porque faz tudo ao contrário Ensina tudo ao contrário Desencaminha as pessoas Levando a Igreja para a beira do precipício Para a beira do inferno E é justamente isso O propósito é esse É destruir o que sobrou Do espectro da Igreja Católica Apostólica Romana Que eles não conseguiram soterrar ainda Destruir tudo Para daí então da destruição do caos Surgir então, como ensina aí Karl Marx Aquele comunista excomungado satânico Certo? Como ensinou ele Então do caos aí Eles surgirem Do caos eles tirarem outra coisa Completamente diferente Uma nova ordem E na verdade é a Igreja do Anticristo Juntando todas as igrejas Aí niveladas por baixo Todo mundo aí acompanhando o Anticristo Todo mundo favorecendo a marca da besta A Igreja está dividida É o final dos tempos O Senhor está voltando Vem se preparar com a gente Na Paróquia Sagrada Fast Tours A Paróquia Espiritual das Igrejas Domésticas Não deixe de ser católico Reza em casa para a sua salvação E vem rezar junto conosco Dezoito horas todo dia ao vivo Terço Santo Terço Mariano E todo domingo Nove horas da manhã Temos a comunhão espiritual Reza com a gente O endereço nosso está aqui Na descrição do vídeo E também aqui na parte de baixo Vem rezar com a gente Vem rezar com a gente